hum E ai pessoal eu sou o Paulo e bem-vindo ao meu canal ebora vou tentar atravessar se não está com ninguém bosque baias ebora dos toques ebora 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 Caramba! Para não? Acho que eu vou começar a usar o... Não dá pra usar o surf aqui. O que eu vou tá falando? Acho que eu vou começar a usar... O Saipelente. Deixa eu até achar essa garota. Atenção... Pokémon Devorador de Baias. Ah! Me ajude! Pokémon Horrível. Me assustou muito. Só pedrita. Quero ir pra casa. Só vai ter medo. Que Pokémon é esse? O Hypno! Pronto! Pronto! Não vai assustar mais a menina. Seja o meu amigo. Papai. Ah... Tá. Será que é essa do Perita? Não sei como te agradecer. Perita... Perdoe. Não entendi. Qual é o amigo? Eeeeh... Seria mais teorito. Pedra do lunar. Tá. Você... Volte daqui a um tempo. Então eu tenho que voltar pra ele a primeira agora, né? Cara, eu não sei. Tô achando que eu tô fazendo coisa errada vindo aqui antes. E aí? O que foi que você estava fazendo tanto tempo? Como vai? Já temos, os pensamentos seriam uma maravilha. Foi mais raro do que eu pensava, o Bill é um gênio. Que isso, cara? Tá tudo praticamente feito. O marido tá seu. Tá... Quando a gente volta a canto. TEN 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 Eu tenho esse Ticket? Que ele fala? Tenho Tá, vamo lá Charizard mesmo Quero ver se dá pra usar Fly Ah não, aqui a cancela Voltar pra nossa cidade Dar uma descansada A gente já usa o Fly de novo Acho que eu achei uma coisa pra fazer vem pra cá Será que tem que usar assim? Ah, é claro que eu não vou conseguir usar o Surf O acesso não tá com o Surf Não, 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 não Deixa eu ver esse aqui Ah, não tem como Ah, tá, eu faço bater contra esse Lapras Mas já tem um Lapras Putz Ah, tem um gordinho aqui Será que um Trowse comeu meu sonho? Eu aprendi a comer sonhos, que medo Não, obrigado Ah, é lá, parece que tinha o Surf Eita, confusão de Pokémon Deixem eu passar Obrigado Putz Ah, é lá, é Dois Que é isso, Kevin? Pikachu Pikachu Tá, né, vamos lá Cara Foi, 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 foi Liga Pokémon Entrada Então é isso, pessoal Eu vou ficando por aqui Se você está saindo do vídeo Curta, comece, compartilha Inscreva-se Se ainda não é inscrito E desejo-vos no próximo vídeo Valeu Tchau